Música Hoje nessa noite estamos reunidos para vivenciar momentos de magia e solidariedade, é essa a palavra, solidariedade. O Baile do CEPAR é definitivamente o evento anual de gala mais importante e bem realizado de toda a Bahia. O Baile Beneficente completou nove anos de sucesso de público e de representatividade. A verba angariada é destinada ao essencial trabalho criado por doutor Simar Coutinho no seu CEPAR, Centro de Pesquisas em Reprodução Humana, que foi fundado em 1984 para assegurar os programas de planejamento familiar iniciados e desenvolvidos na maternidade Climério de Oliveira, hospital da Universidade Federal da Bahia. O CEPAR teve, há quase duas décadas, uma inestimável doação do admirador holandês Eric Luef, que destinou 10 milhões de dólares da sua fortuna para a construção da majestosa estrutura da sede de quatro andares na Federação em Salvador. O planejamento familiar nesses anos todos ajudou grande parte da população carente a planejar os filhos que podia ter e evitar a altíssima taxa de natalidade com seus métodos contraceptivos. Fomos recepcionados no solar Cunha Guedes pelo doutor Elcimar Coutinho e a sua Tereza, que é, junto a Elce Coutinho, coordenadora do baile. No nomes, o médico, farmacologista, cientista, escritor e professor baiano, doutor Elcimar Metzger Coutinho. É tanta elegância, é o momento único na Bahia quando acontece o Baile dos Anos Dourados do doutor Elcimar. Olha, é uma coisa que me emociona tanto. E eu passei dois anos do doutor Elcimar. Dois anos. Olha, eu me arrepito e tenho vontade de chorar. Por quê? É vontade de chorar de arrependimento, de não ter vindo. Porque agora eu moro, eu moro, essa época do ano, eu estou sempre em Portugal. Mas aí eu disse, esse ano, a Tereza teve lá, uma outra Tereza, teve lá no restaurante do meu marido e disse pra mim, Luzia, isso várias pessoas já tinham me dito, mas não tinham me dito lá. Aí a Tereza chegou pra mim e disse assim, Luzia, você faz muita falta, por favor, volte. Sabe o que é que eu disse? Eu disse, quer saber, eu vou pegar um avião e vou. E eu estou aqui, doutor Elcimar, porque é muito bom, é muito bom pra mim. Primeiro porque, pela minha admiração, pela minha admiração pelo senhor, pelo seu trabalho, sabe? E a festa? A festa faz com que se renovem, com que se renovem essa coisa, esse aspecto elegante que a sociedade baiana tem. Então agora eu quero que você fale. Você, eu chamo ele de você. Apesar de que estou chamando de senhor aqui o tempo todo, mas eu chamo de doutor Elcimar de você, porque é um grande amigo. Olha, você já faz parte da família, né? Da família do CEPA, você está conosco desde o começo e sabe o trabalho que foi pra nós sustentar a luta pelo planejamento familiar. Agora, a realidade é que os que podem, que têm recursos e que vêm à festa, são aqueles que nos dão condições de atender aqueles que não vêm à festa, mas que recebem os benefícios do planejamento familiar. Porque, desgraçadamente, nós não temos uma visão de país que possa fazer com que o país inteiro enxergue, que é através da organização da família que a gente cria respeito uns pelos outros. Porque quando não tem organização familiar, o indivíduo se é abandonado à própria sorte e aí vem o crime, vem a fome, vem o desemprego, a falta de educação, por falta de escola, a falta de professor, por falta de qualificação e acaba tudo. Então, quem sustenta o planejamento familiar são aqueles que podem vir à festa, entendeu? E é por isso que nós vendemos entrada para essa festa, levantamos recursos para poder continuar. Tenho tido não só a colaboração dos jornalistas, mas tenho tido também a colaboração dos artistas, que se apresentam aqui a custo, eles não ganham dinheiro vindo para cá. Mas, geralmente, os artistas são meus clientes também, né? Pois é, Simone é. O Daniel já sou cliente? A esposa dele é minha cliente. Embora ele pudesse ser também. Não, mas ele é, de certo modo é, né? Porque ele é que me levou a esposa para eu cuidar dela. Mas o fato é que a sociedade tem que assumir isso, quer dizer, não pode ficar somente a classe médica, uns poucos da classe médica, lutando para promover o planejamento familiar. Alguém tem que fazer isso. Quem é que tem que fazer isso? A sociedade organizada que já faz planejamento familiar e sabe do benefício que teve para essa sociedade organizada poder vir para uma festa dessa. Porque quem não planeja a família não está aqui, entendeu? Está cuidando de uma dezena de filhos e nem pensar de vir para uma festa dessa qualificação. Então, é com enorme alegria que eu vejo que cada ano que passa o prestígio aumenta, a frequência aumenta. Esse ano se esgotaram os ingressos da gente, porque convite no sentido que você é convidado, mas cada pessoa que está aqui está dando a sua contribuição, pagando o ingresso para que isso, para que esse trabalho seja. Tereza depois daqui a pouco vai falar, Tereza Coutinho vai falar sobre a organização da festa. Mas antes disso, Tereza, eu quero falar de uma coisa que eu ouvi hoje a minha empregada dizer, que o senhor fez retomar com toda força o... As pessoas estão agora fazendo laqueadura de novo. Você voltou a laqueadura lá? Voltamos a laqueadura, eu chamo você, vou chamar o senhor, eu faço a comissão. Intensificamos, que é uma coisa definitiva, e a tecnologia moderna cria até uma possibilidade de recurso para ter filhos se a pessoa muda de opinião. Porque hoje a gente faz fertilização em vitro, que não precisa das trompas, eu simplesmente... E se precisar também pode desligar? Se precisar, pode desligar. Mas hoje é mais simples fazer uma fertilização em vitro para quem se fez esterilizar. Então, com a colaboração de Tereza, que como minha segunda mulher, ela assumiu um papel muito importante na divulgação e na coordenação do meu trabalho local, para eu poder fazer o trabalho fora daqui. E certamente eu fico tranquilo com ela da ITS, a minha filha mais velha, que juntas se dão muito bem e que coordenam a estrutura do CEPAR. Nós só temos feito crescer. Hoje nós somos um hospital, talvez um hospital que tem maior movimento em Salvador, numa fase de crise. E o movimento é muito procurado, quer dizer, as clínicas são muito procuradas. Nós temos fila de gente chegando em busca de ajuda. Isso fizemos diversificar. Hoje em dia a sociedade baiana em peso conhece o CEPAR. E você vê que numa festa como essa, nós temos dificuldade porque metade da população que queria vir e não teve convite, porque acabou. Não tinha espaço, entendeu? Não tinha cadeira para a gente vender convite. E veja só, foram 500, né? Porque normalmente são mil. Normalmente são mil. E como veio para o Solar Cunha Guedes, o espaço é menor, então... Não, ficou assim. Mas, de uma certa forma, aumentou um pouco o valor da contribuição e isso ajudou, não foi? Considerando a inflação, o valor é o mesmo, viu? Ah, considerando a inflação é o mesmo. É, o que a gente compra com isso é a mesma coisa. Mas, Tereza, foi realmente uma coisa maravilhosa o que aconteceu esse ano. Quer dizer, todo ano é. Eu passei dois anos fora e sei que a coisa, cada ano sai melhor, igual aquele bloco. Mas, Tereza, o que acontece com a festa do CERBAR, com os anos dourados, do doutor Elcimar Coutinho, é que cada ano está melhor. Não, é verdade. Melhor ainda esse ano com você aqui de volta com a gente. Foi muito carinhoso a sua vinda. A gente está muito feliz com a sua presença. Muito obrigada mesmo. Mas, realmente, a festa tem crescido. A gente está muito feliz. E, especialmente, eu acho que o Daniel Boaventura vem brilhantando muito a nossa festa, né? Com todo o carinho dele, com todo o trabalho dele, gratuitamente, né? Então, isso nos ajuda muito. E a sociedade da Bahia que está aqui presente. Hoje a gente tem menos pessoas, mas uma procura enorme que não pôde estar aqui. A gente sentiu muito. Mas a gente vai se programar direitinho para o ano que vem, porque a coisa está bombando. Ah, Deus. E não tem condição de fazer aqui mesmo, porque esse local é maravilhoso, né? Aqui não tem condição de receber mais pessoas? Aqui, no máximo, são 600 pessoas. E nós devemos ter chegado a isso. Imagina que sim. Olha, a quantidade de pessoas. Eu ainda em Portugal, porque eu vinha, né? Aí as pessoas começaram a saber que eu vinha apresentar. Ah, para quê? Aí estou dizendo, Luzia, não é convite que eu quero, não. Eu quero comprar. Está certo? Não. Veja só. Eu ligo para o CEPA, não tem mais. Eu ligo para a parte presente, não tem mais. O que eu faço? É verdade. Infelizmente. Mas a gente vai realmente ano que vem pensar direitinho para que isso não aconteça. Porque é uma pena que todos não estejam aqui. Mas os que estão, eu tenho certeza que vão desfrutar de uma noite maravilhosa. Porque tudo está a favor. Então a gente está muito feliz. Tereza, eu vou aproveitar para a gente agradecer aos nossos colaboradores, né? Veja só. O próprio Solar Cunha Guedes, que se dispôs a fazer isso. O Milton Martinelli, que é uma coisa. Vamos, faça uma listinha, assim, das pessoas. Será que você consegue? A gente pode até ler ali, né? O Bradesco, o DNA, o Laboratório Sape, a Rede Bahia, a todos os meios de comunicação, a Tribuna da Bahia, que realmente dá uma cobertura maravilhosa, independente do Jornal à Tarde, o Correio também. Enfim, é tanta gente ajudando que a gente tem alguns empresários que também nos ajudam, inclusive não gostam nem de ser mencionados. Mas a gente precisa que essa ajuda realmente aumente. She likes the free, fresh, wind in her hair, life without care. She's broke and it's soaked, hates California. It's cold and it's down, that's why Lady of the Tramp. Check it out, boys. Hey! Daniel Boaventura cantou no nono baile dos Anos Dourados do Sepá, no Solar Cunhaguedes. Não saia daí. A gente volta já já. Tchau, 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 tchau.